Você já parou pra atrizar hoje? Já teve a curiosidade de saber o que o Bimibuf canta? Pois é, hoje eu tô aqui no vídeo porque a gente vai descobrir de uma vez por todas o que que ele anda cochichando, o que que ele anda falando, o que que ele tá resmungando tanto, meu parceiro. Tá muito resmungante. Então por isso, eu estou aqui na página do Bimibuf, que por incrível que pareça eu aprendi a pronunciar corretamente o nome desse monstro. E a gente descendo um pouco a descrição, a gente primeiramente consegue escutar um pouco do sonzinho dele de 3 segundos. Vamos ficar quietos. Primeira vez que ele falou isso daqui, eu não consegui entender muito bem o que que ele tava querendo dizer. Só que agora, a gente tem as legendas porque o Mice e Monsters Week conseguiu traduzir pra gente, tá? Então basicamente, o que ele fala é Creations of a Mastermind, que significa as criações de uma mente brilhante. A próxima que ele fala, e essa foi a única que eu entendi enquanto tava rolando o trailer dele, que é o We Are The Workshop. Nós somos oficina, e The Workshop é oficina etérea. Então nós somos oficina, né? A ilha em si. Embaixo ainda tá escrito, Monstruities of Monster Kinda Sing Here. Então basicamente aqui a tradução literal seria, Monstruosidades de tipo de monstros cantam aqui. E por último, a última fala dele, que eu acho extremamente interessante, Our song is simple to stable. Que é basicamente, o som é extremamente instável. O que faz muito sentido com a procriação desse monstro, que é extremamente complicado de se fazer. No meu canal, eu também fiz um short falando dos monstros que mudaram muito no Mais Sem Game Monsters. Aqui eu mostro um monte de concept art, que eram pra serem lançados, como por exemplo, esse dedo enroscado aqui. O mais engraçado é que no final desse short, a gente vem pra concept art da Parly Sona. Que era basicamente isso daqui. Escuta só. Esse sem sombra de dúvidas eu coloquei no top 1, porque é o mais impressionante. Esse monstro que tá aparecendo na sua tela era pra ser a Parly Sona. E pra cada ilha, ela teria sua skin exclusiva. E olha que interessante! Eu não sei se é conveniente, estranho, mas o Iago faz uma comparação na tela desse monstro aqui com o novo Bimiba. Porque na moral, eles são extremamente parecidos. Não é exatamente a mesma coisa, mas a questão das mãos faz muito sentido. E aliás, ele canta, o que ainda deixa ainda mais legal. E pra você que não sabe, a Parly Sona era pra ter uma skin exclusiva pra cada ilha que ela lançasse. Olha que maluquice! Agora chegou o grande momento da gente ver, uma vez por todas, o som completo dele junto com a legenda. Então a gente começa aqui o trailer, né? A gente tá naquela parte do trailer que os Monsters Handlers estão juntos e vai chegar o nosso querido amigo pra dublar o Bimibut. Ó o homem! É ele que toca o cano da boca! É o Landy Purifoy! É um pouco difícil de falar o nome dele. E aí ele chega, ó, e fala, rapaziada, deixa que eu faço o som. A primeira vez que eu escutei esse som, eu não achei que era verdade, cara. E essa é a primeira fala dele. Creations of a Mastermind significa as criações de um gênio. Nós somos a oficina! E aí começa a revelação do monstro, que é extremamente magnífica. É sensacional, é sensacional essa parte. Vai revelando, vai revelando, vai revelando, tá saindo as garras, olha o monstro! E ainda de fundo. Se vocês forem prestar muito bem atenção, ele tá imitando o Cororão, ó. Realmente, ele tá imitando o Cororão. E aí temos o Bimibus. Criações de uma mente brilhante. Nossa, vamos na oficina! E aí a gente vem aqui exatamente para o que eu falei. As monstrosidades de tipos de monstros cantando. E aí a gente tem aqui um som muito instável. E a gente tem o gato. E agora, essa parte final, ele ainda imita o nosso querido amigo Mola Movedor. E ele deixa a música ainda melhor. Olha isso, presta atenção, presta atenção. Isso é maravilhoso. Não, é sério, isso é maravilhoso. E agora ele ainda, no final, imita o nosso querido amigo Urso Dello. Escuta só. Isso daqui é genial. No final, ele ainda imita o Pinto Umbra. Vocês estão escutando ele imitar o Pinto Umbra? Eu não tinha reparado que ele imitava o Pinto Umbra. Só com esse vídeo, eu consegui descobrir. Cara, isso é gigantesco. Meu Deus, ele melhorou ainda mais o Pinto Umbra. Nossa, gente, ficou muito bom o som dessa ilha. E aí aqui, de novo, a gente pode escutar ele imitando o Mola Movedor. Urso Dello agora. Cara, galera, simplesmente espetacular. Esse é um dos melhores músicos possíveis. Não, mas tem que irmos. Pelo amor de Deus, eu vou embora. Não dá, não dá, não dá pra continuar assistindo o vídeo. Não, não dá. Isso daqui é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Agora, eu não sei se você já parou pra ver o Pimibeth. Só que na versão rara. Pois é, não lançou nem a normal. O pessoal já tá fazendo o raro dele. Olha isso daqui, galera. Virou uma bola de lava com um monte de... Cara, isso aqui ficou maravilhoso, sério. Infelizmente, tá sem a animaçãozinha aqui dele ainda. Mas eu achei extremamente criativo. A cabeça dele é feita de lava, tem um monte de pedrazinha. E, aliás, a forma rara dele, olha que interessante. Tem um olho a mais na cabeça de cima aqui. Aliás, ele tá mais bonitinho aqui, né? Aí, ele juntou um monte de voz aí. Ficou isso daí, velho. E olha quem tá aparecendo na minha tela, galera. O novo MCM recriou o Cerebrother no mais sim em Monsters of the Fire. Assim como ele fez com o Vampiro Rancinza. Assim como ele fez também com o Fantominho. E é claro que eu vou assistir isso daqui. Porque eu tô muito curioso pra ver como que ficou. Na moral, os monstros na versão do The On Fire, eles ficam tão bonitinhos. E olha que legal, cara. Então, a gente tem aqui a telinha de anúncio dele, como que seria. E, mano, olha isso daqui. Mano, olha a perninha dele. Ele tá basicamente jogando um joystick, tá ligado? Ele tem dois botãozinhos. Isso ficou maravilhoso. Eu tô curioso pra escutar primeiramente o som individual dele. Mano, não dá. Não dá pra continuar o vídeo, cara. Na moral, muito bonitinho, velho. Assim, mas esse não é o som do Cerebrother? Prometeu nada e entregou tudo. Tá, pra essa track número 2 já faz muito sentido. Porque é realmente muito parecido com o som original do Cerebrother lá da Ilha de Ar. É levemente parecido. Vamos ser bem sério. Nossa, o universo... Caraca, ele foi som natal, rapaziada. Que bagulhinho da hora. Isso ficou muito bom. Ele é versão natal, cara. Na moral, isso daqui ficou perfeito. Eu acho que foi o melhor etérico que o Novo MCM fez até hoje. Galera, é importante mencionar que eu virei membro no canal do Novo MCM. Então, em breve, ele vai fazer um Critter escrito Pedro Gantle. E eu tô muito curioso pra ver isso daqui. E, na moral, eu não consigo. Sem sacanagem, todos os Critters são bonitos. Mas, ô, polar, olha pra esse aqui no canto direito acima. É o Rê Rê Rê, cara. Nossa, é só Critterzinho bonitinho. Eu vou ter o meu em breve, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra sair do Pedro Gantle. É, agora a gente vem partindo pra forma adulta dele. Aqui na Ilha do Espaço. E vamos escutar o som. Vamos ver se é bom. É o somzinho normal, né? Aí já é um som mais esperado. Eu já tava esperando. Esse som era meio óbvio que era mais ou menos isso daí mesmo, né? Isso daqui não foge muito da realidade, eu acredito. E a cabeça dele sai pra fora? Nossa, polar, mas como que isso daí é possível? No meio de tanta coisa aleatória que tem nesse jogo, é isso que você vai notar, cara? Certeza? Esse daqui da Space Island eu achei meio sem graça, sendo bem sincero. Eu prefiro muito mais a versão bebezinha dele aqui, cara. Mas ainda não acabou. Agora a gente tem aqui na Cloud Island, a Ilha das Nuvens. É, é, é isso, é, é isso. Yo, yo! Nossa, ele faz um beatball, mas ele acaba muito rápido, entendeu? Ele podia fazer um pouquinho mais. Yo! Ah, cara, mas o problema é que ele faz muito pouco tempo de som. Oh, na moral, vamos escutar junto com os outros monstros. Caraca, ele dá uma batida no chão. Caraca, fica muito bom junto com o Vampiro Ranzinza. Mas agora, polar, vamos ser bem sinceros. Não faz muito sentido ele ficar batendo no chão, dizendo que ele tá em cima de uma nuvem. E a nuvem, ela não é um negócio muito sólido. Não é um negócio duro. Então, qual, 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 qual o sentido desse cerebral, Darkie? Bom, minha track favorita, com certeza, é a track número 1. E vamos repetir aqui, porque, por favor, isso aqui ficou maravil... Isso daqui vai ficar sensacional. E também dá pra gente escutar junto com os outros monstros, ó. Tem que respeitar. Só que não acaba por aí, porque esse exato momento que eu tô gravando o vídeo parece até brincadeira. Mas tá acontecendo a estreia da Judy no Dawn of Fire. Então, ele lançou também a Judy. E aí, só vai faltar a abelha besteira, que é o nosso querido amigo MSM-K.O. Então, eu acabei de entrar aqui na estreia, tá, galera? Acabei. Isso daqui tá ao vivo nesse exato momento. Só que eu vou voltar lá pro começo, porque eu quero ver ela na versão bebê. Então, ó, tá ele aqui descobrindo a Judy. Será que ela vai ficar muito bonitinha, cara? Pra mim, o mais bonitinho até agora, em questão de visual, foi o Cerebrother. E tá aí, conseguimos. Então, a Judy, nossa, a quantidade de detalhe que ela tem é inacreditável. Agora, no som de ferro, vamos partir pro som. Track número 1. Nossa, o visual dela ficou muito bonitinho, cara. Ficou muito bonitinho. Mas o som é basicamente aquilo que a gente tava esperando, né? Som de Judy mesmo. Não tem muito o que falar. Olha ela na... Nossa, que visual bonito! A gente meio que pode reparar que ela virou um limão siciliano. Não sei muito bem explicar o que que é isso. Mas parece que é meio que uma fruta, né? Parece que é um limãozinho que tá dentro do corpo dela, meio que dentro do gelo. Achei sensacional. Esse foi o som individual e na versão bebê. Agora, vamos partir pra fase adulta dela. E, na moral, ela é muito bonita, galera. Nossa, animaçãozinha. Que? Ela canta? Como assim, polar? Eu nunca imaginei que a Jade fosse cantar um dia no My Singing Monsters. Isso daqui é possível? Como é... Meu Deus. Cara, e como que é possível? Ela tá fazendo o som com a mão, tipo, o poder da mente? Com certeza, ela cantando é a melhor coisa que eu já ouvi em toda a minha vida. Isso daqui ficou maravilhoso. E, por último, a gente vem partindo agora para a Ilha das Nuvens, assim como o do CD Brother. E vamos... Cara, não dá... Não dá pra confiar no Nova My Singing Monsters. Você acha que a Jade vai fazer um som normal igual todos os outros? E aí, na primeira track que ela faz, ela cria uma expectativa em você que não vai ter nada muito especial. Coisa nenhuma! Ela canta, ela faz som de barril, ela parece que tá na China, depois ela parece que tá na Tailândia. Nossa. Acabou? Tem track número 3? Olha o repulado que ela faz. Eu gostei bastante da animaçãozinha dela. Esse som eu não achei que me agradou muito, sendo bem sincero com vocês. E tá aí, galera. É o final. Comenta! O Cenebrador pra mim foi o melhor, mas essa Jade cantando também me deixou sem palavras. Comenta o que vocês acharam. Um beijo no vídeo. Tchau, tchau!